E nesta época em que muita gente procura uma forma de garantir renda extra, vem de Belo Horizonte uma nova opção. Um curso ensina a fazer aquecedores solares. Além de garantir o da sua casa, ainda dá para vender para os vizinhos. Na casa da Iara, a energia que aquece a água do chuveiro é sustentável. Há cinco anos, o aquecedor solar de baixo custo foi instalado na residência. A economia nas contas de luz chega a 40%. O benefício foi uma economia enorme na energia, que gerava em torno de 200 e poucos reais, agora gira em torno de 100 e poucos. O custo dos materiais é de pouco mais de 600 reais, mas o aquecedor pode ser vendido por 2 mil reais. O reservatório tem capacidade para 200 litros de água. A vida útil é de até 20 anos. A tecnologia foi criada por um professor da USP. Uma ONG que fica no bairro Concórdia, região nordeste de Belo Horizonte, oferece o curso para quem quiser aprender a construir o aquecedor. Bruno explica como funciona o equipamento. A água fria chega por aqui. Ela tem um tubo interno que vai fazer com que ela deságue embaixo do reservatório e ela vai passar por essa parte do cano até embaixo do coletor. Aqui ela vai chegar fria. A partir da incidência do sol, ela vai fazer com que ela fique menos densa. Então essa densidade vai fazer com que ela suba do coletor através dessa parte e chegue no reservatório por aqui. No decorrer do tempo, com a incidência do sol, ela chega a fazer com que a média de 4 horas, todo o reservatório já esteja aquecido. Na capital mineira, 800 aquecedores já foram instalados. Me sinto feliz, porque eu estou ajudando o Brasil pelo menos um pouquinho. Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, vamos ter um país melhor.